Existe algum tipo de magia, feitiço ou olho grande na sua vida impedindo você de ter suas vitórias? Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver se tem alguém te desejando mal ou se tem alguma coisa de ruim jogado pra você. Aqui, pra maioria das pessoas, sim, tá? Mas presta atenção. Aqui fala que você desperta muita inveja, as pessoas vão sempre querer ser você ou viver o que você vive, tá? Então, algumas pessoas estão com magia, sim, outras pessoas estão enfeitiçadas, outras pessoas têm olho grande, cada caso é um caso. Mas sim, você desperta a inveja, então você toma cuidado, para de falar da sua vida pros outros, tá bom? E deixe o seu brilho continuar incomodando os outros, cada um que seja responsável pelos seus atos, tá bom? Não se preocupa com isso. Participa da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é 2198-655-6776.